Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, instinto de leitura, e hoje eu vim fazer o top 5 mais difícil de todos os tempos. Quem acompanhou o canal há algum tempo já, já deve ter percebido que eu tenho uma leve preferência por romances. Então mesmo quando eu tô lendo uma fantasia, ou uma distopia, ou qualquer outro gênero, eu sempre acabo meio que procurando romance na história, quando não tem nada de romance eu acabo meio que ficando um pouco decepcionada e tal, porque eu sou uma dessas românticas incuráveis. Então só imaginem, a dificuldade que foi pra mim escolher 5 casais. Tem tipo milhões de casais que eu gostaria de ter escolhido. E eu nem consegui na verdade escolher 5, eu escolhi 6 e daí acabei roubando e juntando 2 em um só, e vocês vão ver daqui a pouco como é que eu fiz isso. Antes que eu esqueça de falar, que eu esqueci nos dois últimos vídeos, eu tô participando desse grupo no Goodreads, que é Top 5 Wednesday, eu acho o nome, uma coisa assim, que é um grupo de pessoas que toda quarta-feira posta Top 5, e esses são temas pré-definidos, todo mundo posta o mesmo tema e tal. Eu tô participando desse grupo, então é daí que eu tô tirando os temas. Eu não tô fazendo toda quarta-feira, porque... E nem tô postando exatamente nas quartas-feiras, porque eu tenho outros vídeos pra postar e tal, então eu tô só fazendo os meus favoritos. E outra coisa, antes de eu começar, eu queria falar pra vocês, que eu sou uma das pessoas mais antes desse universo, sério, eu sou muito burra. Todos os livros que eu já li, tirando os 5 livros, estão na minha outra cidade, e daí eu sempre gravo os Top 5 lá, e depois só edito aqui e tal, eu posto pra vocês. Porque, né, é muito melhor eu mostrar o livro. E daí eu esqueci de gravar esse Top 5 quando eu viajei, e daí agora eu não viajei esse final de semana, eu não tive como gravar o Top 5, então eu tô tendo que gravar aqui, sem os livros pra mostrar pra vocês. E daí já ruim o suficiente, em qualquer Top 5, eu só colocar a imagem do livro aqui do lado, porque, né, eu gosto de ficar segurando o livro. Mas isso é pior ainda quando eu tô fazendo Top 5 de casais favoritos, porque eu tenho certeza que eu vou ficar morrendo de vontade de abraçar o livro pra demonstrar meu amor, e daí eu não vou ter nada pra abraçar, eu vou ficar, tipo, livro, vem cá. E não vai ter livro. Então eu vou fazer que nem o Luba, do LubaTV, e vou abraçar vocês. Mentira, porque o tripé tá em cima de uma mesa, e ele tá, tipo, a mais de um braço de distância. Então, eu não vou conseguir chegar até o tripé. Deixa eu tentar. Vocês só tão vendo minha cara, né? Não tô abraçando, tá? Minha ideia de abraçar vocês não deu certo. Mas, enfim, vamos começar de uma vez pra esse vídeo não ficar muito longo. Em quinto lugar, eu acabei escolhendo a Hazel e o Augusto de A Culpa das Estrelas. Eu já falei algumas vezes que eu não sou a maior fã de A Culpa das Estrelas, eu acho que é super estimada e tal, mas quando eu tava parando pra escolher os casais, eu pensei, tipo, toda a relação que os dois têm, sabe? Eles se apoiando na situação que eles estão, com o câncer. E eu não tive como não escolher os dois. Eu fiz uma lista enorme, tipo, de vários nomes, daí eu fui riscando, fui eliminando, e eu simplesmente não consegui tirar a Hazel e o Augusto, porque é uma relação muito linda, muito fofa, e eles ficaram em quinto lugar. E aí, agora, no quarto lugar, que eu fiz essa coisa de juntar dois livros, porque são dois livros da mesma autora, são dois livros da mesma série, dois livros muito parecidos, só que com personagens diferentes. Então, em quarto lugar, eu escolhi Lola e a garota da Casa ao Lado, e Anny e o Beijo Francês e a Stephanie Perkins, porque eu não consigo decidir entre os dois, cara. Tipo, Anny e o Sinti Clair são muito fofos, eles ficam melhores amigos, enquanto elas estão fazendo intercâmbio. Ele é o Sinti Clair, ele é francês. Eu nunca sei se ele é francês, se ele mora na França. Mas eu acho que ele é francês, ou então ele mora na França. Tanto faz, ele mora na França. E os dois são muito fofos, mas daí vem a Lola e o Cricket, e o Cricket, gente, é que é a coisa mais fofa desse universo. E a Lola é toda excêntrica, a Lola é toda Lola. Então eu não tive como escolher um dos dois, eu acabei escolhendo os dois livros, e vocês vão ter que lidar com isso. Em terceiro lugar, eu escolhi um livro assim, meio antiguinho, antiguinho que eu digo, tipo, sei lá, de quando eu era mais adolescente, antigo, tipo, Machado de Assis. Então eu acho que a maioria das pessoas vai ficar meio tipo, por que ela escolheu esse livro? Mas foi um dos primeiros livros que eu li, um livro que me marcou muito, e é um dos romances que eu mais gosto. Sério, eu não tive como deixar de escolher a Sujana, a Sujana, não consigo falar, a Suzana e o Jesse já mediadora. Porque os dois são a coisa mais fofa desse universo, tipo, a mediadora é uma das minhas séries favoritas, eu li duas vezes já, mas foi meio seguidinho, então faz tempo que eu li. O Jesse é um fantasma, tem tudo pra não dar certo, mas os dois são apaixonados, e os dois tem que fazer dar certo. E é um dos romances mais fofos de todos os tempos, eu simplesmente amo a Sujana e o Jesse. Sério, são os meus coisais favoritos. Óbvio, né, senão eles não estariam nesse top 5. Em segundo lugar, eu vou ser meio previsível, porque eu tô sempre falando deles, desde que eu olhei essa trilogia. E eu acabei escolhendo o Maxon e a América, de A Seleção, por que, cara, como não escolher o Maxon e a América? Eu até fiquei muito em dúvida se eu colocar eles em primeiro ou em segundo lugar, mas aí eu acabei colocando em segundo. Mas, tipo, o Maxon é um príncipe, ele é muito fofo, ele é um Maxon, tipo, não tem nem o que falar, e a América é a América, tipo, é outro romances assim tão fofo, sabe? Eu fiquei do primeiro ao terceiro livro torcendo horrores pros dois ficarem juntos, daí quando eu li os contos de A Seleção, que tem um ponto de vista do Maxon, eu fiquei, tipo, meu Deus, casa de uma vez. E por fim, no primeiro lugar, eu acho que muita gente vai ficar surpresa, mesmo quem já leu o livro, quem não leu o livro, mas é um casal que me marcou muito, é um livro que me marcou muito, eu tô há séculos querendo reler, eu simplesmente não tenho coragem de tanto que esse livro significa pra mim, eu tenho medo de acabar relendo e me decepcionando um pouco. E o casal é a Amy e o Dexter, e de um dia. Eu acho que as opiniões sobre um dia são muito diversificadas, principalmente por causa do final, tem muita gente que odeia um dia, eu sou uma dessas pessoas que ama um dia, eu adorei o final de um dia, eu terminei o livro tremendo, o último capítulo, principalmente, acho que foi um dos últimos capítulos mais marcantes pra mim, se não foi o último capítulo mais marcante. Eu simplesmente adoro a relação da Amy com o Dexter, todo o desenvolvimento da história, toda aquela peça batônica, tipo, vai dar certo, não vai, todos os anos que se passam, eu acho que a história foi muito bem construída, a ideia do autor de fazer cada dia foi genial, e eu amo esse livro, eu recomendo pra todo mundo, mesmo sabendo que vai ter muita gente que não vai gostar, porque foi um livro com o Sair que me marcou muito, o relacionamento dos dois me marcou muito, toda essa questão que o autor soube trabalhar em cima e tal, e não tinha como colocar o outro casal em primeiro lugar, nem o Maxon e a Amanda, gente, eu tô péssima pra nomes hoje, tô péssima, primeiro Sujana, agora Amanda, e tem muitos outros casais que eu gostaria muito de ter colocado, tipo, muitos outros casais, só que infelizmente eu só podia escolher 5, eu acabei roubando os 46, então esses são meus 5 casais favoritos, comentem quais os 5 casais favoritos de vocês, se vocês concordam, discordam com os casais que eu coloquei, não deixem de curtir o vídeo se vocês gostaram, que ajuda muito na divulgação, compartilhem, favoritem, contem pros seus amigos, e façam top 5 também, é só participar do grupo, o link vai estar ali embaixo, Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio louco, sem livro, eu querendo avessar vocês não podendo, muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo, tchau!